Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça É a menina que vem que passa Num doce balanço, caminha no mar Moço do cor do durar, o sol de Ipanema Eu sou balançada, eu marco o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Oh, porque estou tão sozinho Oh, porque tudo é tão triste Oh, a beleza que existe A beleza que não é só minha Desde o meu passo sozinha Ah, que se ela só vence, que quando ela passa O mundo sorrindo, se esteja de graça E fica mais linda, por causa do meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, when I watch him so sadly How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly But it's day when he walks through the sea He'll look strange and I'll go to be Tall and tan and young, little, little boy From Ipanema goes walking and when he passes, I smile But he doesn't see me But he doesn't see me He doesn't see me